Pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tudo. Hoje quero passar uma dica importante para vocês aí que tem um drone da linha DJI. A maioria compra o equipamento e já quer logo voar e esquece aí de alguns passos importantes de segurança. Que é um deles que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Digamos que está voando aí com o drone e de repente tem algum problema no equipamento. Ele teve uma queda repentina ou até mesmo a bateria que ocorre muito. Descarregou e aí o drone vai pousar naquele local. Eu falo descarregar porque ela tem um limite. Quando ela chega nesse limite ele não consegue retornar para o ponto onde decolou. O drone vai descer e vai pousar naquele local ali, com aquele restinho de bateria que ele tem disponível. Ok? E como que a gente encontra o equipamento depois disso aí? Aqui no aplicativo DJI, nós temos duas opções de localização do drone caso ocorra um incidente desse aí que eu apresentei. Do lado aqui sempre tem um mapa que é a orientação de voo aí do drone. Clicando nele, ele vai mostrar aqui essa bolinha vermelha que é referente ao rádio. E esse ponto aqui, H, é o drone. É onde que ele caiu ou pousou. Beleza? Mas tem uma outra opção. A gente vai voltar lá na tela principal. Se tiver com o sistema aberto aqui, é só clicar aqui em DJI. Essa tela aqui, quando a gente abre o aplicativo, ele cai nessa tela para identificar qual o modelo do seu equipamento. Se é Phantom, Mavic, entendeu? Aqui, veja que tem essas três barrinhas aqui em cima, lado direito, parte superior aí do aplicativo. Vamos clicar nela e vir aqui, tá vendo? Tá aqui, encontre meu drone. Clicou nessa opção. Vamos lá. Ele vai mostrar também onde está o rádio e a setinha vermelha, o drone. Dessa forma, quando for caminhando aí ao encontro do equipamento, essa bolinha vai estar andando aí e mostrar a orientação exata onde o drone pousou ou caiu. Beleza, pessoal? Outra dica, muito importante também, sempre utilize o aplicativo original, DJI Go, porque através dele vocês vão ter mais segurança de voo e se caso o equipamento cair, vocês vão ter todo esse aparato aí tecnológico à sua disposição. Beleza? Uma dica rápida que quis compartilhar com vocês. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube recomendar a vocês quando tiver vídeo novo. Vamos fazer esse canal crescer, eu sempre vou estar trazendo dicas sobre tecnologia para ajudar vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.